Um encontro muito importante, Clara Nunes e Sivuca, num forró que faz qualquer um dançar, Feira de Mangaio. Eu tenho pra vender quem quer comprar, Bolo de milho, broa e papada, Eu tenho pra vender quem quer comprar, Pede o moleque e a litro em canela, Moleque sai daqui e me deixa trabalhar, Ezer saiu correndo pra feira dos pássaros, E foi passe voando pra todo lugar, Tinha uma vindinha no canto da rua, Onde o mangaeiro ia se animar, Tomar uma bicada com uma borrachada, E olhar pra Maria do Juá, Tinha uma vindinha no canto da rua, Onde o mangaeiro ia se animar, Tomar uma bicada com uma borrachada, E olhar pra Maria do Juá. Cabeça de cavalo e rabichola, Eu tenho pra vender quem quer comprar, Parinha, rapadura e graviola, Eu tenho pra vender quem quer comprar, Pave de candeeiro, panela de barro, Mimino, vamos embora, tenho que voltar, Chachá o meu roçado que nem boi de carro, Opa, gata de arrasto, não quer me levar, Porque tem um safoneiro no canto da rua, Fazendo floresta, a gente dança, Tem um zéco de cozinha fazendo renda, E o rompo do colo sem parar, Mas é que tem um safoneiro no canto da rua, Fazendo floresta, a gente dança, Tem um zéco de cozinha fazendo renda, E o rompo do colo sem parar, Ei, forró da polécia! Fumo de rola, reino de cangaia, Eu tenho pra vender quem quer comprar, Bolo de milho, broa e cocada, Eu tenho pra vender quem quer comprar, Pede moleque e alicrinho canela, Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar, E zé saiu correndo pra feira dos pássaros, E papas voando pra todo lugar, Tinha uma vinhadinha no canto da rua, Onde o mangalheiro ia se animar, Com uma romba picada, com uma uaçada, E orar pra baria do joar, Mas é que tem um safoneiro no canto da rua, Fazendo floresta, a gente dança, Tem um zéco de cozinha fazendo renda, E o rompo do colo sem parar, E esta safoneiro da gota serena!